Fulno Vou sofrer que eu nasci morto, e pina não é que valorizar Vou fazer esse pé tudo impossível, mas mesmo assim é tratado de não arravar Vou fazer esse pé tudo impossível, mas mesmo assim Nós desejamos que eu me sinto muito bom Você me manda de ver o primeiro, não é bom Nós estamos na posição das peças necessárias, todas as formalidades sendo remplidas Nós vamos proceder ao mariagem de M. Alido Gomes Mendez Mme Carla Sofia Teixeira-Corea, aqui presente Mme Carla Sofia Teixeira-Corea, consertez-vous à prendre o seu destino M. Alido Gomes Mendez, aqui presente E, não, 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 não Em nome da lei, para fazer o poder de sejam observados, eu vos declaro punido por o marriagem Por um dia que bebe, e um maio e aluguel 相 going águas de mentiras Um tombo a sede no mundo fácil Um coração honesto e puro Tem que transmitir confiança Que desta fortifica por amar Que a vida de ti, o amor, arruinada Bue, bue, bue Que a mulher que todo me crie Bue, bue Dona a limbo viran tomba Bue, bue, bue Que a mulher que todo me crie Bue, bue Dona a limbo viran tomba Bue, bue Que a mulher que todo me crie Bue, bue Dona a limbo viran tomba Na boa tem, algo diferente, quem crê com cheio agora Na boa tem, puro sentimento, quem te alivia, tu doura Tema minha veganismo, tô, aproveita cada suco, indo bem Que a boa demora, criola mais linda que o molho Oh, 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 oh Tô, que ser cada vez mais linda Mostrar em maneiras que vou ter em cabelo Mostrar bonita nesse vestido Moreira, boi, mulher, onde eu convenci Goi e perfeita, apanha as usar Lançar em ti do cubo charme E o coração já confiou, já me entrega Crepar se a vida anabolar Cubo se a gente realizar Jura uma puta fica sempre dinhalar O estado do O estado do na boa, meu amor O estado do O estado do Dona boa, meu amor Gusta tão maravilhosa Gusta de maneiras que volta em casa Mora boa e poderosa A boa mulher que sempre sonha Busta na minha larga Muita cuidar de mim com carinho Muita sempre presente pra mim Já vou aceitar este feito Nos relações é quase perfeito Já vou confortar com o amor Muita surpreender em todo dia Já vou provar uma amiga e o homem E me engreflou o mar Muita tudo, tudo, tudo Muita tudo na boa, meu amor Gostar tudo, tudo, tudo Gostar tudo, tudo, tudo Na boa, meu amor Meu nome é de sorte Nos amores é cada vez mais forte Aparece-me hoje Quem não conhece pra primeiro vez Muita tudo, tudo, tudo Muita tudo na boa, meu amor Muita tudo, 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 tudo Muita tudo, tudo, tudo Na boa, meu amor Amor, amor Amor, mister, in love Amor, mister, in love Amor, mister, in love Muita tudo, 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 tudo Muita tudo, 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 tudo Muita tudo, 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 tudo Foi destino Foi destino que fazendo-se Propositar a mente No começo a falar Percebi algo diferente Cama bem armada Cheirosa com tudo no lugar Mas nasci e olhar só notar uma tristeza grande Olhar sempre te desviar, cara de preocupada Sem hesita e começar a te fazer perguntas Eu faço um tanto bonita, me pergunto sem segredo Me lhe dá-me tão só, dá-me tão só Por ser o que limita ser, desprezada e discriminada Me lhe dá-me tão só, dá-me tão só Não começa a falar, e contem tudo o que passa No meio de conversa, lágrimas sacais só emoção Jodem em frente estoura, meu mundo que tem cor que até brilhou Se apresar em tu mim, cretindo e volta em autoestima Se a história como vem de mais Que a porra fica em vão, não Se ali porra contar comigo Acredita, dá-me bom Eu faço um tanto bonita, me pergunto sem segredo Me lhe dá-me tão só, dá-me tão só Por ser o que limita ser, desprezada e discriminada Me lhe dá-me tão só, dá-me tão só Eu faço um tanto bonita, me lhe creio com tão segredo Me lhe dá-me tão só, dá-me tão só Eu faço um tanto bonita, me lhe creio com tão segredo Me lhe dá-me tão só, dá-me tão só Me lhe dá-me tão só Me lhe dá-me tão só Tu és un seu marido, meu irmão? Eu sou Carla, eu te recebo como esposa, eu sou a sua esposa. Eu prometo que você tenha me adicionado na minha vida e na minha vida. Eu sou uma honra. Eu sou um prejuízo. Eu sou uma honra. Eu sou um prejuízo. Eu sou um prejuízo para a presença da Iglesiça. Que o Senhor confirme-nos. Que Ele abençoe-se. Que Deus nos abençoe-se. Que o homem nos abençoe. Mestre, você lhe disse. Mestre, eu te abençoe-se. Eu não vou, que estás tão entendendo Eu não vou, eu não vou, eu não vou Comar o cubo, que é que foi comigo Eu não vou, eu não vou, comar o cubo Eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou Eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou Eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou Eu não vou, eu não vou. Eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou acolhendo os mais pobres, que eles possam sempre te dar grátis, e virem, e virem, e virem, sempre, renouveler a sua aliança, em comunhão, em sangue, o corpo ressuscitado de Jesus. E não, é que eu entendi, é que eu entendi. Se arunapô, joanarunapô, com marukubô, é que eu entendi, com mi, Se arunapô, joanarunapô, com marukubô, que eu entendi, com marukubô, Esca a tinta em mim A ferraria é aberta Eu não sabia, mas prometi Nem tu me manda por e nem fai de cana Põe o rosto pra rimbalar Pide Deus que pampuri agradece que é mulher de minha vida Caraca, tem ganas por ficar longe Deixa o mundo papapia, mas sabe que é bom que estou Flama a boca e minha luz Minha cara metade ruge Nunca vem e morra por longe Samba, 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 ya, ya, ya Sou mais janoi crebuja, pote fim de mundo Cree buja, sou mais janoi crebuja Cree buja, pote fim de mundo Música E me porque sou eu cheio Pra uma boquinha Eu sou eu que estou aqui E a cara me está aqui hoje Nunca vene moja pulou Somá, somá, somá Somá jangrebuja Somá jangrebuja Somá jangrebuja Ubo difindi mundo Crebuja Somá jangrebuja Somá jangrebuja Ubo difindi mundo Blue 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 Bruxa 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 Porque es quien te habla en la vida de alguien Soy elogio Porque es mentiroso que nada te tengo Soy elogio No te caiga y esperto si nunca conchemos Soy elogio O ya no te sabe que te pide bebemos Maldada es elogio de mi Corteos es elogio de mi La sangre es elogio de mi Lenguada es elogio de mi Maldari longe de mim Cordeiros longe de mim Azar bem longe de mim Linguara longe de mim Bruxa Fala uma Ana que falam comigo Pa moços e tigra ficam comigo E me que façam do cunha peri-mei O barcê mas o zé de que tá saí de li Caru se poema que gosta de mim Me crece filha bem longe de mim E me que maluco que gosta de hobby hoje Se pais até bebe com mim Bruxa Porque as que tá pala na vida de alguém Sou iloji Porque as mentiroso que na raga tem Sou iloji Não diga e aperta um cibuca com o xem Sou iloji Ou já não sabe de que peri bebem Maldari longe de mim Maldari 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 This is Majestic A A A A Amém. 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 Eu sou o meu caro de um grito, minha casa é tudo desliga E eu vou coca a minha, eu vou coca o meu filho E eu sou o meu mar Mas eu sou o meu caro de um grito Mas eu sou o meu caro de um grito Contra o que eu não me lembro Mamã que era meu amor É isso aí, 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 amor Eu sou o cara, eu sou o cara, eu sou o cara, eu sou o cara. Eu sou o cara, eu sou o cara, eu sou o cara, eu sou o cara. Eu sou o cara, eu sou o cara, eu sou o cara, eu sou o cara, eu sou o cara. Eu juro que eu falo, que eu comecei o momento mal Eu juro que eu falo, que eu falo, que eu falo Que eu falo, que eu falo, que eu falo Que eu falo, que eu falo, que eu falo Que eu falo, que eu falo, que eu falo, que eu falo A CIDADE NO BRASIL Oh, 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 oh Amém 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 Esta flama não se é bom, vamos lutar de assobajão Hoje é papila, é papila, é papila, deixa chuva chuva, vou chivar na merda Pega o toro, me sei a condição, nunca vende boleia no branco, nos pés, titular de esquina, estamos embatendo O amor em mim, que por vida vira um sonho, um prometer pro mundo, só pra nós dois Não é o único que tem dor, nem um mago, mas sou o amor e compreensão Fazer o xing de mulher, mas amar é mais feliz, que boca atrás existe Outra sonha, um curso no futuro, outra pensa, mas não tem futuro Outra alma, amar sem ser amaro Ser o seu, maior cabeça, outra pensa, meu amor é tudo Com o flambo dele, que a gente entende Que está conseguindo estar no longe e boa Não sei no seu, maior cabeça Não volta a pensar, meu amor é tudo Com o flambo dele, que a gente entende Que está conseguindo estar no longe e boa O flambo dele, que o flambo dele, que a gente entende Vou viver, vou virar uma fantasia Vou viver um jogo sem fim Vou viver histórias sem dar é Vou fazer, vou virar uma ilusão Mas se não é, vou crer, vai, vai embora Vai, vai, nunca que aprendi a mal Vai, tudo foi sua ilusão Vai, a pouca merece sofrer assim Então vai Aia Aia Menina conheciste mas Aia 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 O flambo dele, que a gente entende Que está conseguindo estar no longe e boa Não sei no seu, maior cabeça Aia 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 Tudo foi sua ilusão O boca merece sofrer assim Não vou não vai Depois de tudo o que vou fazer Não vou não vai Assim é a época em que Não vou não vai Depois de tudo o que vou fazer Assim é a época em que